Sustenta as tuas graças, não cumpri então não fala Porque fica mais bonito do que ser duas palavras Sua vida é uma bagunça por quem tem josa insegura E apesar da sua idade é uma pessoa imatura Essa aqui é pra minha ex e pra que ela sua mãe nociva Que coisa mais absurda, vendendo a própria filha E ela pagando de louca, saindo a semana inteira Enquanto eu tava em casa e por isso ficou sobeira Aproxima é pro excefe pra sua Barbie fascista Vou até tentar ser breve pra evitar que eu enjoie Vocês acabam com sorrisos, vocês porque são dentistas Nunca vi alguém tão podrear se informar vocês dois Fiz essa distréia que a letra é especial pra você Falando verdades, não ligo do aqui doinho Eu deixei avisado, não vem dizer que eu sou leucocit Eu tenho de algum momento, melhor ir pra eu não fazer de novo Fiz essa distréia que só pra poder os estrelachar Pois passei tanto tempo calado e agora eu vou pra lá Eu deixei avisado, não vem se fazer de leucocit Eu tenho de algum momento, melhor ir pra eu não fazer de novo Fiz essa distréia que a letra é especial pra você Falando verdades, não ligo do aqui doinho Eu deixei avisado, não vem dizer que eu sou leucocit Eu tenho de algum momento, melhor ir pra eu não fazer de novo Essa aqui é pra um palumpa pequeno, mas cê é louco Nunca gostou de mim, porque sempre teve mau gosto Eu nunca fiz só o roxinho, esqueceu o grande gostoso E no final casei com ela, então pode engolir o choro Essa aqui é pra família, que quis sujar nosso nome É melhor torcer pra quem, nunca mais a gente se trombe E essa aqui é pros moleque, que me zoava na escola E agora tem que admitir que o Felipe é foda Essa é pra quem usa pauta séria, essa futilidade Se eu troco o próprio caráter, só pra ganhar alguns likes Eu que antes me entretia, hoje só dá gente chata Mas se eu sair do Twitter, acho que a discussão acaba Fiz essa distréia que a letra é especial pra você Falando verdades, não ligo do aqui doinho Eu deixei avisado, não vem dizer que eu sou leucocit Eu tenho de algum momento, melhor ir pra eu não fazer de novo Fiz essas tracks, só pra poder usar isso lá chato Pois passei tanto tempo calado e agora eu vou falar Eu deixei avisado, não vem se fazer de leucocit Eu tenho de algum momento, melhor ir pra eu não fazer de novo Fiz essa distréia que a letra é especial pra você Falando verdades, não ligo do aqui doinho Eu deixei avisado, não vem dizer que eu sou leucocit Eu tenho de algum momento, melhor ir pra eu não fazer de novo Eu acho que meu problema é ser alguém expressivo Porque a minha cara entrega e o lanço fica visível Por muito tempo disseram pra falar o que eu sinto E agora que tô falando, dizem que é sincericídio Não sou eu que sou parceiro, você que anda sensível Não era o que falavam quando acontecia comigo Não vou pedir luz, desculpa, pois não tô arrependido Se questiona, eu afino, o que tá dito, tá dito Vocês são cartas marcadas e ainda quer vir pra cima Apelida em seu grupinho de esquadrão suicida Nem é setembro amarelo, mas tenha amor a vida E antes que cês me cancelem, vejam que um texto da rima Fiz essa distract, a letra especial pra você Falando verdades, não ligo, dou a aqui doinho Eu deixei avisado, não vem dizer que eu sou leucocit Eu tenho de algum momento, melhor ir pra eu não fazer de novo Fiz essa distract, só pra poder os estrolaxar Pois passei tanto tempo calado e agora eu vou falar Eu deixei avisado, não vem se fazer de leucocit Eu tenho de algum momento, melhor ir pra eu não fazer de novo Fiz essa distract, a letra especial pra você Falando verdades, não ligo, dou a aqui doinho Eu deixei avisado, não vem dizer que eu sou leucocit Eu tenho de algum momento, melhor ir pra eu não fazer de novo